Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em mais um vídeo com a Aya. Ela está até preparada de cozinheira, né Aya? A cabeça, aqui... Cabeça, roupa, toda preparada. Então, hoje nós vamos fazer um onigiri. O que é um onigiri? Onigiri é um bolinho de arroz. Alguns tem recheio, alguns não tem recheio. E em volta é colocado uma alga. Nós vamos estar preparando... O meu, no caso, o meu bolinho de arroz vai ter recheio. Ele vai ter o bolinho de arroz, ele vai ter essa folhinha aqui, que é do mar, né? Como é o nome disso, Aya? Nori. Nori. A mãe da Aya ajudou a gente, que eu esqueci. E em volta vai Nori. Então, o meu vai ter recheio de atum, vai ter arroz, que é o gohan japonês, né? E vai ter o nori, que é essa alga japonesa. O da Aya, ela só... Ela não quer recheio. O que ela mais gosta é esse daqui, ó. Tipo um frikake, que é carne moída. Tem uns legumes dentro, parece que tem cenoura. Ela só vai fazer isso. Então tá, nós compramos a forminha. Essa é a forminha. A Aya comprou forminhas também. De coraçãozinho. E também de flor. E também de flor. E nós compramos o racoen, é bem baratinho. Tipo R$1,99 no Brasil. Vamos fazer, Aya? Vamos lá, então. A gente, nós temos que colocar o arroz aqui dentro. Aqui, o que eu vou fazer primeiro? É assim, eu vou fazer a flor. Vou fazer o meu. O meu vai ter recheio. Aqui, gente. Gente, o arroz japonês, vocês perguntam, ó. O arroz japonês, ele é bem coladinho. Por isso, dá pra fazer esses onigiri. Isso do Brasil, já do Brasil não dá, né? Então vamos lá. Carla, tá difícil pôr o arroz japonês. Eu vou pegar... Peraí que eu pego e não te dou a minha colher também. É muito difícil. Peraí. Deixa eu colocar o dela. Tom. Pode pegar a colher da tia Carla. Eu vou colocar... Ficou grudado. Ficou grudado? Vou colocar maionese e atum, na verdade, né? Um pouquinho de maionese. Pronto. Agora sim. Eu vou colocar aqui. E vou colocar o atum. Isso aqui, atum. O que eu posso fazer aqui no prato? Aqui, nesse prato, aqui, ó. Então eu tenho que tirar isso daqui. Aham. O seu já tá pronto. Mostra pro pessoal como que é o seu dentro. Assim. É assim. E eu vou terminar de colocar o meu arroz aqui dentro. O seu já deu? Um, dois, três. Um, dois, três e já. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui sim. Faz aí. Vou colocar aqui. Mais arroz. Eu acho que eu coloquei muito arroz no meu. Consegui. Conseguiu? Uau. Parabéns. Despoio aqui. Eu vou fazer de flor de novo. Porque é pra bonita. Ué, cadê a colher? Peraí que eu vou te dar a minha colher. Tom, pronto. E também tá com o branco de novo. Tá com o arroz branco, né? Deixa eu ver. O meu tá pronto. Ui. Ficou gostado aqui. Eu fiz dois, na verdade, de uma vez, ó. Vou tirar, apertar. Tirar a tampa. Uau. Meu oniguilho. Ficou demais aqui. Ficou demais aqui. Ficou demais aqui, gente, ó. Meu, meus dois oniguilhos. Agora só falta colocar alguinha em volta, né? Pronto. O seu tá pronto, Aya? Aqui tá. Eita, tá saindo aqui. Esse é o ressecado. Ah, mas eu coloco o nori dentro, né? Aqui, isso aqui é a alguinha, alga, né? Ressecada. Vou colocar aqui. O meu não preciso? Os seus... Ah, você que sabe. Se você gostar de nori, você gosta. Isso aqui eu gosto... Ah, ok, ó. O meu oniguilho está pronto, ó. Vou colocar aqui. Ih! Deu certo? Deu. Vou tirar aqui. Uau. Uau. Mas aqui dá pra caber mais? Não, pra caber mais. Só que tem que... Ah, a forminha tem que tá úmida. Senão ele gruda. Tem que molhar um pouquinho. Já a Carla fez o meu oniguilho. Quem que vai colocar a uguinha no seu? Melhor não precisa. O seu não precisa? Não, porque eu vi como é que estruja a minha mão. Ah, meu Deus. O que é que eu faço? Melhor não. Melhor não? Você quer deixar assim? Então tá, gente, ó. Esse é o oniguilho japonês. Acabamos de fazer rapidinho. Deixa aqui. Só isso, né, Aya? Mais alguma coisa? Nós vamos experimentar pra ver se tá bom agora. Né? Vou usar com a colher. Você vai usar com a colher? O meu dá pra pegar, ó. Com a uguinha, ó. O que eu vou comer primeiro? Vou comer o que eu fiz. Ó, traz um prato mais pra cá que eu não vou conseguir. Muito bom, né? Uhum. Então vamos dar tchau pro pessoal e nós vamos comer agora, né? Uhum. Então tá, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no vídeo. Faz mais o que, Aya? Clique no sininho e se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.